Hoje é dia 2 de dezembro e você sabe o que esse dia tem de especial? No Curiosidades de hoje, vamos elencar alguns eventos históricos do mundo científico, cultural e das artes que aconteceram exatamente nesse dia, em outros anos e até mesmo séculos. Mas vamos começar com as datas comemoradas hoje. Um fato histórico-cultural importante é que hoje é celebrado o Dia Internacional para a Abolição da Escravatura. Essa prática desumana assolou principalmente a população negra e perdurou durante séculos em alguns países. O primeiro país a abolir a escravidão, que começou no século XV, foi o Haiti, em 1804, junto com sua Declaração de Independência. No Brasil, ela durou até 13 de maio de 1888, quando foi abolida pela Lei Áurea. O último país a abolir essa terrível prática foi a Mauritânia, apenas no ano de 1981. Mas, embora a escravidão seja tecnicamente ilegal em todos os países nos dias de hoje, Na prática, ela ainda ocorre em muitos lugares e precisa ser combatida diariamente. Além de celebrar internacionalmente a abolição da escravatura, hoje é também o Dia Nacional da Astronomia e do Astrônomo e também o Dia Nacional do Samba. Agora vamos aos acontecimentos. No mundo das artes, dia 2 de dezembro de 1512, foi o dia em que as pinturas de Michelangelo no teto da Capela Sistina foram exibidas ao público pela primeira vez. Em 1852, Luís Napoleão Bonaparte tornou-se imperador dos franceses, como Napoleão III. Foi nessa data também que tivemos um importante avanço científico. Emily Hu anunciou em Paris a descoberta da vacina contra a difteria em 1894. Seu uso resultou na diminuição em mais de 90% do número de casos no mundo. Em 1929, o primeiro crânio do homem de Pequim, ou Beijing, foi encontrado nas cavernas de Joukujang, no dia 2 de dezembro, a 50 quilômetros de Pequim, na China. O Homo erectus pequinensis foi datado em aproximadamente 750 mil anos. Em 2 de dezembro de 1971, a Estação Interplanetária Automática Soviética Marte III pousava em Marte. Ela consistia de uma estação espacial, ou seja, um satélite artificial e um aterrissador. Foi o primeiro pouso suave do mundo na superfície de Marte, e o único durante o programa espacial soviético. Em 1974, a nave Pioneer 11 chegava mais perto de Júpiter nessa mesma data. A sonda espacial foi uma das primeiras do programa de exploração espacial da NASA. Depois de atravessar com êxito o cinturão de asteroides em abril, chegou somente 5 anos depois, em setembro de 1979, a Saturno, tomando as primeiras fotografias a curta distância do planeta, e pôde descobrir novas luas e anéis. Em 1982, Barney Clark tornou-se a primeira pessoa a receber um coração artificial permanente. O coração de alumínio e plástico, chamado Jarlick VII, foi colocado no peito de Clark, de 61 anos, numa operação de 7 horas e meia. Ele viveu 112 dias com esse coração. Em 1990, o ônibus espacial Columbia é finalmente lançado, na missão STS-35, após meses de atraso. Essa missão colocou em órbita o Observatório Espacial Astro-1. Os objetivos primários eram observações astronômicas com equipamento, que consistia de 4 telescópios. Em 1993, outro 2 de dezembro galáctico. A missão STS-61 foi a primeira missão de serviço ao Telescópio Espacial Hubble. A NASA lançou o ônibus espacial Endeavor em uma missão para reparar o Hubble. A missão restaurou a visão do Observatório Espacial. Nesta data, há apenas 14 anos atrás, em 2007, o governo federal anunciava o início das transmissões da televisão digital no Brasil. E foi nesse dia 2, há um ano atrás, que o Reino Unido licenciou a vacina BioNTech Pfizer para uso emergencial no combate à Covid-19. Um ano se passou, mas a batalha contra o vírus continua. E agora, só por curiosidade, também foi no dia 2 de dezembro, em 1981, que nascia a cantora pop de grande sucesso, Britney Spears, que hoje está completando 40 anos, junto com o fim da escravidão na Mauritânia. Então, parabéns pra elas!